Sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Panda Galera, eu vou ler aqui a nota da atualização do Survival Royale Nossa aí, nosso querido Battleground Bem, atualização aqui, um evento de Natal Nova arma, que é a MK-60 Ela usa a arma, ela usa a munição 762, tá? E eu acho que pode caber 100 balas no pente É, você pode pegar ela conforme, por meio de airdrop O sistema de rank, agora foi adicionado o sistema de rank Bronze, prata, gold, ouro, diamante, master e é reality É royalty, não sei, não sei o que é aquilo ali, mas parece que é royalty É, você agora pode, você na ranqueada, você vai cair com pessoa que é similar ao seu rank E nível Foi adicionado também, é, um rank personal Ah, de pontos de rank e regional A personal deve ser ali entre seus amigos e da sua região O Snipe Modo foi adicionado agora para quatro pessoas E está aberto, vai até dia 21, que ele vai ficar aberto, tá, beleza? É, amigos também foi adicionado aqui, sei lá o que Alguma coisa aí, alguns ajustes Alguma coisa aí, é, alguma coisa galera, foi alguma coisa no nível Seu nível ali é, o rank com seus amigos e alguns supostos ali para procurar players em T-Up Então é isso aí, eu vou mostrar aqui para vocês a atualização E eu acho que teve nova linguagem também, tá galera? Não, não sei, mas como a gente só quer português, a gente só se importa com português Vamos lá, acelerando a conexão, acelera mesmo, acelera aí, vambora Deixa eu ver aqui ó, ih, nem dei tempo Ia ver a linguagem que tinha adicionado, mas nem dei tempo Ah, apareceu aqui ó É, mas foi adicionado mesmo, essas duas aqui, última aqui, Indonésia e Malayu Não tinha não, deixa aqui no português mesmo, mas voltou, vai, ah, sacanagem Deixa eu entrar de novo, vimos ali que já no menu, mudaram ali, botaram o clima de natal, clima de natal Esperar aqui carregar, beleza Aí ó, climazão de natal bolado, papai noel, tá aí a roupa que eu peguei aqui do compartilho Eu gostei demais, vai, ó, tem uma aqui mano Agora você ó, evento de natal, você pode coletar ó Conforme o dia você vai entrando, você vai ganhando Ah, até que é missão, galera, né, ó Em 10 dias você ganha a roupa, uma caixa, uma caixa ali, de natal E aqui você ganha outra caixa Termine 10 batalhas no período natalino Ó, você batalhando 20 vezes, você ganha a roupa aí É tudo de natal, né, vai ficar tudo vermelho você Mate 5 jogadores, ó Pra quem aí, ó Isso aqui é o que, galera? Ó, pra mudar o nome, hein, gostei, hein Mate 6 jogadores no perigo, nossa, galera, isso aqui é nice demais Fiquem entre os 10 primeiros Ó Ó, ó Fique primeiro uma vez no perigo Ó, você ganha uma roupa por ficar uma vez, galera Uma vez e primeiro Nice demais, galera, vamos ver o que vem aqui, ó Ah, falou, oi, é sobrevivente, tal, tal, tal Vamos excluir, vai, foi isso Vamos ver aqui na roupa, aqui, ó O que adicionaram na roupa, ó Ah, eles botaram pelo visto aqui, ó, uma corzinha pra mostrar aqui A raridade do item Vamos lá, teve esse chapéu aqui De Papai Noel Natalino aí Uma barba Papai Noel também, hein, galera? Outra máscara Uma máscara nova aí Essa aqui já tinha Essa aqui que a gente ganha Na... No evento agora Ó, adicionaram uma saia nova Saia branca, véi Um shortinho novo É... Comum, né? Com camuflagem E um shortinho jeans Azul Nossa, sobretudo aqui é Rarão, fia Rarão, boladão E umas roupa aí de Papai Noel Pra quem curte, ó Dá pra você fazer o lookzinho do papai, ó Lookzão do Papai Noel aí, ó Boladão Gente, eu voltei aqui Teve interrupção no vídeo Mas Eu tava mostrando Eu ia mostrar pra vocês Esse skin aqui de Natal É... É barata Porém, não dá pra comprar, ó Tá vendo que eu tenho dinheiro Mas não posso comprar Elas só podem ser adquiridas Aqui na loja Você vem aqui em suprimentos Você aperta aqui Você vai ver que você pode comprar As skins Beleza? Então, é por esse mês Você pode também adquirir Aqui as roupas Por aqui, ó Por aqui Adquirir as roupas por aqui Você pode adquirir Algumas roupas aqui E outras você pode adquirir Aqui Claro, as daqui É por cash Você precisa de uma chave E essa chave Custa 100 diamantes Você vem aqui e compra Caso você queira E comprar 500 Mil É... 2000 Eu posso É... Pegar aqui uns Mil diamantes E abrir umas 10 caixas Aqui pra vocês Pra ver se eu ganho É... Uma guiri Aí, ó Coisinha baratinha Ou eu até posso comprar aqui, ó 99 Tá preço aqui Que aí eu ganho Automaticamente 4... 4 chaves E nessas 4 chaves Mais 900 Que eu posso comprar Mais ainda Essa aqui vale a pena, tá galera Essa aqui Prenda de Natal Vale a pena a gente Vocês pegarem Porque aí você ganha 4 chaves E mais 900 Então você vai comprar Vai poder comprar Mais 9 chaves Dá o total aí De... 13 chaves, tá E... Como a caixa ali É só 500 É... Bota aí 13 vezes... Vezes... Ou 500 vezes 13 Que aí você vai ver o resultado aí Pra ver se você vai poder comprar Claro que você pode ganhar aqui O sobretudo O short, a saia As skins Claro que vocês vão ganhar, né 13 coisas E ganhar só a mesma coisa Então é isso aí, galera Essas foram as mudanças que teve Bem, a gente É meio chato Você conseguir só algumas coisas Por cash É, né, mano Mas é a maneira que eles Que eles vão ganhar É... Ô, cacete É a maneira que eles Podem ganhar dinheiro Por meio do jogo Porque antes Vocês viram que não tinha Então Eles vão ganhar Vão ganhar dinheiro Em cima Assim Pelo cash E... Assim Podendo melhorar Ainda mais o jogo O jogo está bom, tá Ele... Pra mim Eu não tenho nada a reclamar Sobre o jogo travando E... É isso aí, mano Ele está bem melhor do que antes E... Conforme eles vão ganhando dinheiro Eles vão melhorando o jogo Vão adicionando mais coisas E conforme o jogo vai ficando melhor E... Vai tirando os hacks também Porque... Vocês viram que antes Tinha muito hack Eles botaram anti-cheat Saiu bastante, mano Porém Eu não tenho encontrado nenhum Mas o Baraka já encontrou Um monte de gente já encontrou hack E isso é muito chato Muito chato, galera Então é isso aí Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Pra receber os vídeos Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau